Olá, meu povo! Tá meio escuro aqui, né? Mas eu vou falar um negócio que eu fiquei muito feliz em saber. Eu tô amando estudar espanhol, pra quem não sabe. E teve um lance que eu aprendi na aula ontem, que é o seguinte, e na Argentina, eu já tinha me questionado sobre isso, e quando eu soube disso, eu fiquei muito, muito contenta. Na Argentina não fala americano, né? Porque se o povo vai parar pra pensar, eu também sou americana, né? Eu sou latino-americana. Eles falam estadunidense, né? Porque dos Estados Unidos. Porque americana, somos todos, não? Mexicano também é americano, enfim, né? Todos na América Latina. América Central, enfim, várias Américas, né? Não é a América, né? Estados Unidos da América. Não é a América toda. E eu achei muito interessante isso. A América Latina. Olha, fazia-se um Airbnb fácil aqui. Uma pessoa. Quanto é que cobrávamos? Fácil. Fácil.